Salve a natureza, seja bem-vindo ao canal do Bicho Paulistano E em abril não tem como não falar de outra coisa que não seja a Páscoa, não é mesmo? A Páscoa que, bom, pra mim que não sou lá muito fã de religião A Páscoa não tem um significado além de reunir a família, comer comida boa Mas pra cada uma a Páscoa pode ter um significado diferente O importante é a gente celebrar sempre a diversidade, sempre com respeito ao próximo E principalmente respeito aos animais Por que eu falo isso? Ela é uma época muito delicada pra um grupo de animais, ou melhor, pra um tipo de animal Você já deve estar imaginando o que bicho que é Então ele vai vir aqui comigo agora pra gente continuar a nossa conversa Aqui está o animal símbolo da Páscoa Não é esse? Como que não? Ué, mano, é pra falar de ovo? E o que eu faço com isso, então? Eu me confundi ali, é esse aqui, é que não bota ovo, né? O bichinho que é destaque desse vídeo não é ninguém mais, ninguém menos do que ele O coelho Mas afinal, por que o coelho virou o símbolo da Páscoa? A história dos ovinhos tinham sempre brincadeiras, se eu não me engano, europeias De esconder os ovos, né? Ovinhos coloridos Os ovinhos daquele bicho lá, daquele outro que eu peguei E aí com o tempo, comercialmente, esses ovinhos tradicionais foram substituídos pelo quê? O que é melhor que um ovinho ali tradicional? Um ovinho de chocolate, né, meu querido? Você gosta, sua mulher gosta, seu filho gosta, seu cachorro gosta Não pode comer, mas você deixar ali em cima da mesa ele gosta Tenho certeza Só que aí, gente, vem a parte comercial da Páscoa e me faz ter um ódio desgraçado dela Assim como um monte de outros coelhinhos que sofrem muito nessa época Eu vou contar pra vocês porquê Da mesma forma que os ovos se transformaram de chocolate pra atrair mais gente Os coelhos, por serem animais muito fofos, muito bonitinhos, muito apelativos E associados a essa época da Páscoa Por causa do lance da fertilidade, é por isso que o coelho é o símbolo da Páscoa O negócio é esse que pulou ali, não sei, aqui na frente é uma loucura Não sei o que eu vim gravar aqui hoje, a luz tá boa Então esses animais, eles são associados a Páscoa muito mais comercialmente do que Não faz muito sentido, assim Escolheram, colocaram o coelho ali Escolheram então um bicho bem fofo, um bicho bem carismático Pra ficar vendendo aí mais chocolate, mais dinheiro aí na Páscoa Só que o grande problema é que existem escolas, existem eventos Existem N lugares que na época da Páscoa acham que é uma boa ideia Principalmente por causa das crianças Toda criança adora ver um coelhinho, adora querer conhecer o coelhinho da Páscoa, né? Ele sempre aparece quando eu tava dormindo Eu nunca consegui flagrar esse filho da p*** nesse coelho aí Porque eu sempre tava dormindo, entendeu? Aí a criança vai lá, não, o coelhinho da Páscoa tá na minha escola Tá ali no shopping agora, tá ali no evento que eu vou E aí é maravilhoso, é muito lindo, ele é muito fofo, ele é um bichinho peludo Ele é... parece um bichinho de pelúcia E é aí que as pessoas se enganam Porque isso daqui não é um objeto que você vai colocar em decoração ali Depois vai simplesmente jogar fora As pessoas fazem muito isso também com pinheiro de Natal, né? Tem pinheiro no Brasil inteiro por conta disso E aí quando termina essa época, cara, é uma loucura É abandono de coelho Papo reto isso que eu tô falando, cara Não é exagero não Eu conheço pessoas que trabalham inclusive em ONGs Que são feitas pra resgatar, reabilitar esses animais Que foram abandonados Muitas vezes são soltos em parques Largados nas ruas Isso é uma tremenda crueldade Isso é crime Aliás, se você ver alguém abandonando um animal Seja ele qual for, denuncie Ah, mas eu não sei pra quem denunciar Bom, agora de cabeça eu também não lembro Mas eu vou colocar aqui no link da descrição, tá bom? Mentira, gente É só você ligar pra polícia mesmo Pra polícia ambiental E informar que tá tendo um crime E tem que torcer pra eles virem, né? Porque a gente sabe como é que as coisas são aqui no Brasil Às vezes não tem gente suficiente ali pra averiguar um caso desses Eles vão por importância, né? Imagina que um bicho abandonado é importante Mas enfim Então o nosso recado final é pra que você não cumpre um coelho nessa Páscoa Não vá na empolgação, gente Isso aqui dá muito trabalho É uma máquina de comer e de fazer cocô É muito bonitinho Esse aqui ainda vai crescer, viu? Essa mocinha aqui Né, fofura? E é isso aí, pessoal Se vocês conhecerem alguém também que quer ter um coelho Cara, não é proibido ter coelho A gente pode ter coelho É super legal ter um coelho Só que a gente tem que estudar muito antes de levar um bichinho desses pra casa Eu digo muito mesmo Porque na minha opinião não é um bicho pra ficar em gaiola É um bicho que ele vai precisar correr, se exercitar Ele precisa de espaço Vai precisar de tempo também Dieta específica, balanceada Você não pode sair dando qualquer coisa Se não dá muito problema É muita coisa pra você aí pensar Antes de adquirir um bicho desses Ih, cara, dá uma olhada no vídeo sobre coelhos aí do canal Que você vai ter uma ideia De como é que é cuidar de uma criaturinha dessas aqui No dia que o YouTube tiver cheiro, cara Vocês estão ferrados comigo Nossa senhora, meu Eu vou filmar todos os meus momentos de limpeza animal aqui Vocês vão ver só o que vai acontecer Então é isso, minha pequena amiga Nós ficamos por aqui Se você gostou desse vídeo Não esqueça de compartilhar essa mensagem importantíssima Principalmente agora na época da Páscoa Não deixe de se inscrever no canal Dá uma olhada nos outros vídeos Que tem muito bicho bacana Deixa sua curtida E até a semana que vem Mentira, amanhã tem tudo tecão Com o André Viana A gente se vê E até a semana que vem 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 E até a semana que vem